Yandara Simulator é suportado pelos próximos sponsorios. Eu sei que são junções de opostos, mas em outras palavras, são aquelas mulheres libélulas possessivas, que supostamente amam tanto, que são capazes de fazer tudo pelo seu querido senpai, e qualquer vadia que se aproximar, elas cortam em pedaços. É isso aí, man. Tenso, isso que eu vou jogar representa 7% do jogo, isso não é uma demo, não é um alpha, não é um beta, muito menos um acesso antecipado. O cara que está desenvolvendo esse game, ele atualiza a cada duas semanas, e tá trabalhando junto aí com a galera que tá testando. Não é um projeto de site financiado, nem nada, pra depois dar calote, não se preocupem. Claro que depois de pronto, ele deve vender em algum lugar. Isso é normal, mas por enquanto, tá só pra brincar. Durante o gameplay, eu explico como tudo funciona, então bora lá, sem enrolar. Lembrando que os loads, o tio vai editar pra vídeo ficar mais dinâmico, então, deixa rolar. Bom, essa é a nossa querida doce libélula, que parece ser um amorzinho com seu vestidinho de estudante. Fotografias. Nossa, trocar calcinhas. Calcinha branca. Vermelho é paixão. Ui. Rosa. É jogo japonês, jovens. Sabe como é, né? Não é possível que não vai ter um... Um stream meio rentar, um stream meio tarado, meio camão. E até achar estranho se não tivesse. Bom, enquanto eu estou escolhendo qual a nossa querida libélula vai usar, vamos olhar aqui. Eu já vou explicar um pouquinho mais. Nossa, ela tem um altar pro senpai, velho. Escova de dente que eu roubei na casa dele. Escovar meus dentes. Não, nossa. Ok. Uma bandagem que o senpai jogou fora. Caralho, velho. O sangue, ela lambe essa porra. Maçã que o senpai mordeu jogou fora. É. Pois é, né? Vamos ver o que tem mais aqui. Escola, porão. Tem um porão na casa dela. Vocês podem perceber que o jogo está mudo nesse trecho aqui. Barulho de passos, fundo musical. É por causa disso que o jogo ainda está sendo produzido. Ok. Jovens, rolou um corte, tá? Eu vou ser sincero. Aquela intro era a primeira vez que eu estava vendo. Agora já não é. Eu vou explicar o porquê. Aqui é a escola, onde tudo começa. É segunda-feira. São sete da manhã. Aos poucos os alunos vão começar a chegar. E eu vou explicar. Porque eu tentei jogar essa porra daqui. Era pra ser um conferindo. Eu joguei por uma hora e meia. E eu não sabia o que era pra fazer. Não entendi porra nenhuma. Mas agora eu sei. E eu vou explicar. Bom, eu tenho um celular que eu posso bater foto. Aquele ali é o senpai. Pelo qual ela é apaixonada. Eu não posso ficar muito perto dele. Porque ela surta. E aí acontece uma coisa que eu vou mostrar depois. As pessoas vão chegando. Eu posso conversar com elas. Tem vários. Pedir desculpas. Cumprimentar. Fofocar. Dar tchau. Pedir um favor. Implorar alguma coisa. Eu vou cumprimentar. Quando você cumprimenta as pessoas. Porque por enquanto também não tem o áudio da conversa. Nem nada. A reputação aumenta. Porque tá ali no canto. Ok? Aqui tá disponível todas as armas que eu posso usar. Não vai tá assim quando o jogo tá pronto. Essas armas vão tá espalhadas pelo colégio. Pelo ginásio e tudo mais. Vou cumprimentar mais pessoas aqui. Pra segurar essa menina. E vou mostrar o que acontece. Quando você mata alguém. Eu vou sacar a faca. E esfaquear. Eu tenho que esconder a arma. Não posso ser visto com a arma. Senão chama atenção. Certo? O game ele é stealth. Nossa quanto sangue. Ele é stealth. Ele é uma mistura de hitman. Com hentai. Vai. Com eti. Com gênero japonês. Essa menina. A missão dela. É não deixar com que o senpai. Se apaixone por nenhuma outra menina. Ela é ciumenta. Pra cacete. Aqui eu vou me livrar do corpo. Eu sei. Que é pra fazer isso. Porque eu joguei né. Falei pra vocês. Aqui é pra cremar. Agora eu tenho que me livrar das provas. Então. Essa menina que tá aqui parada. Que não reagiu. A eu arrastar um corpo. É porque ela ainda não está disponível. Essa vai ser uma das pretendentes do senpai. Que eu vou ter que me livrar. Certo? Então por isso que ela tá um boneco duro aqui. Que não reage. Eu não posso matar outras pessoas. Na frente daqueles alunos que estavam andando. Porque aí dá treta. Dá um monte de confusão. Eu tô limpando as provas aqui. Porque como eu falei. É um jogo de stealth. Meio hitman. Vou ter que limpar o esfregão aqui. Se alguém vê. Se eu deixar provas. Do crime. Como a arma do crime. Sangue no chão. A polícia vai ser acionada. Mesmo que eu tenha ido embora da escola. A polícia vai investigar. E eu vou ser preso. Se eu for preso. Acabou. Eu vou ficar preso pra sempre. E dar game over no game. As meninas. Que são pretendentes do senpai. Como essa que tá parada aí. Eu vou ter que me livrar delas. Mas não na base do assassinato. Eu não posso pegar uma espada. E matá-la. Elas. Eu vou ter que bolar uma estratégia. Do que fazer. Ó. A roupa. Com sangue. Eu tenho que me livrar também. Tá vendo que tá no chão, né? Não vai tá assim no game. Ela vai tá no ginásio. Vai tá em vários outros lugares. Nada vai ser de graça. Aqui tá tudo de graça. Pra ensinar. Como é que vai ser o game. Entendeu? Ali tá o senpai no canto. Aqui é onde eu devo ir, ó. Os objetivos. A escola também tá sem muitos detalhes por dentro. E eu vou pra aula. Outra coisa que eu aprendi. Quando você vai pra aula. Tem as matérias. Biologia, química, línguas. Físico e psicologia. Assistindo uma aula. Eu ganho 5 pontos. Desde que eu chegue no horário. Não mate aula. Ou chegue atrasado. Então eu ganho 5 pontos inteiros. Que eu posso distribuir. Em cada uma dessas coisas. Essas coisas podem me dar. É... A habilidade de escrever cartas de amor. Falsas cartas de suicídio. Eu vou lá. Mato uma menina. E deixo um bilhete de suicídio no armário dela. As pessoas vão achar que ela se matou. Se eu tiver línguas. Eu posso aprofundar isso. Eu posso aprender a fazer isso. Eu posso melhorar meu corpo. Pra carregar os corpos com mais velocidade. Pra correr mais rápido. Psicologia. Eu posso convencer as pessoas a fazer as coisas pra mim. Saber mentir. Saber elogiar. Pra ganhar mais atributos. Mais rápido. Eu posso aprender química. A fazer veneno. Enfim. Essa é a minha professora. Vocês podem perceber que ela não sai daqui. Ela não tá animada ainda. Ela tá tipo aquela pretendente do senpai. E se eu for nas outras salas de aula. Tem várias professoras repetidas. Todas no mesmo lugar. Esse é o meu sentido de apaixonada. Onde eu identifico onde estão as minas que querem roubar o senpai. Estão marcada em vermelho. Lá. A menina lá fora. Azul são os itens que eu posso usar. Pra cometer algum tipo de... De assassinato, né? Bolar um assassinato. Olha lá. Outra professora repetida. Como eu falei. Aqui tem alguma coisa pra fazer. Mas eu não tenho habilidade pra isso. Ou não está liberado ainda no jogo. Hoje é segunda-feira e é a hora do lanche. Então eu posso subir aqui no... Terraço. Onde alguns alunos... Vêm matar o tempo. Conversar, comer e tudo mais. Essas duas meninas vão conversar sobre uma coisa séria. Se eu conseguir ouvir essa conversa que só acontece na hora do almoço, na segunda-feira. Eu posso usar isso a meu favor. Caso alguma dessas duas tenha um interesse no senpai futuramente. Vou deixar a conversa delas rolar aí um pouco. Então assim... Maneiras que eu posso me livrar de uma menina que curte o senpai. Eu posso espalhar notícias falsas sobre ela. Tipo aqui, ó. As duas estão conversando, certo? A de roxinho ali. Ela tem um problema em família. Vamos supor que a de cabelo verde vai querer o senpai. Ok. Eu posso espalhar mentiras sobre ela. Falando que ela anda... Roubando alguma coisa. Que ela passou numa prova porque ela colou e tudo mais. E ela pode sofrer bullying. Ao ponto dela ser expulsa da escola. Dela fazer alguma merda. Ou dela chegar ao extremo e cometer suicídio mesmo. Eu posso convencê-la a cometer suicídio. Eu falei que o jogo era bizarro. Não vão ficar assustados não. Mas é assim mesmo. Eu posso seguir uma menina que gosta do senpai. E observar os passos dela durante o dia. Pra ver se ela faz alguma merda. Pra eu entregar ela pra diretora, pra professora. Eu posso plantar provas falsas. Pra depois incriminar. Ou eu posso arranjar um namorado pra elas de verdade. Tipo, ah, tem um menininho ali que tá solteiro. Tipo, pra não ter que matar ninguém. Então tem caminhos do bem e do mal pra se seguir. Tem mais uma coisa que é bizarra no game. As meninas tão conversando ali, ó. Uma boa e tal. Quando eu aperto start. Eu venho aqui em pedir favor. Vocês podem perceber que tem várias coisas aqui. Atrasar a polícia. Pedir um uniforme. Caso o meu esteja com sangue. Eu não consiga entrar no banheiro das meninas pra roubar um. Aumentar minha reputação. Pedir uma arma. Fazer uma chantagem. Só que as coisas tão ali custando 5, 5, 10. Eu não tava entendendo o que que era aquilo, cara. Aquilo que tá ali representado como 5, 10, 20, 50. E ali tá marcando que eu tenho zero. São calcinhas. Ai, ai. É. E como é que você faz pra conseguir calcinhas, né, gato? Você rouba? Não. Não é. Cara, é muito zoado. Olha o que o tio vai ter que fazer, ó. Você dá uma andadinha aqui, ó. É isso mesmo que vocês tão pensando. Bata uma fotenha. Envie pra esse taradão amigo dela. Que é ele que vai fornecer esses favores. Eu não posso ser visto batendo foto. Das calcinhas. Porque aí a minha reputação fica negativa. Então eu tenho que bater as fotos com cuidado. Certo? Essa é a moeda do jogo. Hahaha. Eu bato a foto e envio pro cara. Ali tá o senpai. Tá todo mundo voltando do almoço. Lembrando, eu posso faltar aula. Eu posso ir pra casa. E eu posso chegar atrasado. Mas é importante chegar no horário pra conseguir aqueles benditos 5 pontos. Porque upar naqueles atributos ajudam a você a bolar vários tipos de assassinato. E o lance é você matar as pretendentes. Ou se livrar delas de várias formas diferentes. Sem ser preso. Caso eu mate alguém na frente de uma testemunha. De algum aluno. Esses alunos respondem de forma diferente. Eles podem sair correndo desesperados. E chamar a polícia. Chamar a professora. Ou eles podem ficar quietos. Se eles ficarem quietos. Eu posso chantageá-los ou me livrar deles também. Essa é a enfermeira. Olha a enfermeira, mano. Do colégio. Olha só a potência da enfermeira. Ela também tá imóvel. Porque ela é uma pretendente do senpai. Então futuramente deve fazer alguma coisa. Ali tem uma seringa com tranquilizante. Que por enquanto eu não posso usar. Porque eu não tenho habilidade em química. Pra isso. Quando a aula acaba, às três da tarde. Eu posso ir pra casa. Pra ir pra terça-feira. Então vamos lá. Hoje é terça-feira. A semana vai passando. E todas as meninas que forem pretendentes do senpai. Elas vão... Vai ter um dia específico. Tipo, uma menina. Se eu não fizer absolutamente nada. Em cinco dias. Ela vai catar o senpai. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Aqui eu posso trocar o cabelo. Então provavelmente vai ter customização no jogo. Ó, evangelho. Esse aqui colocaram agora. Não tinha isso, velho. Olha. Sayajin, mano. Vamos de sayajin, então. Vamos lá pra aula. Estudar mais um pouco. E aprender mais sobre química. Pra eu poder fazer... Usar aquele tranquilizante. Pronto. Agora você pode fazer veneno e tudo mais. O que que isso acontece? Eu vou lá embaixo. Pego a seringa. Pego o tranquilizante. Aí, ou eu espero o local esvaziar. E pego alguém sem ninguém ver. Ou... Se eu tivesse reputação alta. Eu poderia convencer as pessoas. Então eu chegaria numa menina. Ou em algum cara. E falar. Ô, vem cá. Me segue um pouquinho. Vou em um lugar que não tem ninguém. Aplico o tranquilizante. A pessoa desmaia. E eu levo ela pra minha casa. Lembra que tinha aquele porão? A pessoa vira meu refém. Já que eu não vou matar as pessoas. Eu posso fazê-las refém na minha casa. E torturá-las e tudo mais. É, o jogo é sádico. Eu falei. Tô enrolando aqui as pessoas. Pra poder deixar todo mundo ir embora. Até sobrar um. Vocês veem que aqui eles estão mexendo nos armários. Mas como o jogo também ainda tá sendo feito. Eles só ficam parados ali. Sem mexer o braço. Sem falar nada. Aqui eu vou avançar o tempo um pouco. Até que eles vão embora. Pra eu poder usar o tranquilizante. Eu tô explicando pra vocês aqui tudo certinho, bonitinho. Parece fácil de entender, tá? Mas pra chegar a esse nível de entendimento. Eu joguei muito essa porra aqui. Tá, vamos lá. Eu vou usar a seringa. E vou injetar. Ué? Porra, eu matei a menina. Mas que droga. Bom. Tá, eu vou fazer o seguinte. Só mostrar um negocinho pra vocês legal que tem. Deixa eu arrastar o corpo pra cá. Se eu pressionar esse botão, olha só. Quer ver? Deixa eu ajeitar a câmera. Opa, não era isso não que eu ia mostrar. Poder de luta. Não, não era isso que eu ia mostrar não. Pera aí. Isso deve estar associado ao cabelo. Deixa eu mudar aqui. Aê. Era isso aqui, ó. Aquela risada de louca, tá ligado? Nossa, véi. Que tenso. Ó, eu vou deixar o corpo aí. Não vou recolher, não vou fazer nada. Só pra vocês verem o que acontece. Quando eu não me livro das provas. Ó. Foi anunciado que teve um assassinato. A polícia descobriu o corpo. Foi blá, 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 blá. A menina foi presa. E agora ela não pode mais ter o senpai, ó. Coração partido. Carregar o checkpoint. Então eu tenho que ficar atento com a polícia. A polícia vai encontrar a arma do crime. Eu não posso sair por aí com a roupa suja de sangue. Deixa eu upar mais um pouco aqui. Vão haver vários e vários alunos na escola. Então não vai ser fácil assassinar ninguém. Entendeu? Tá vendo isso aqui, ó? O que aconteceu? O estilo dela, como que ficou? Isso aqui acontece quando o coração dela palpita demais perto do senpai. Ela entra em frenesi e mostra quem ela realmente é. Entendeu? Que ela não é amável nem nada. Que ela é maluca, psicótica. Então nesse estado aqui eu assusto todo mundo que se aproxima de mim. E minha reputação vai caindo muito rápido. Eu tenho que me afastar o mais rápido possível até o coração dela se acalmar novamente. Bom, jovens. Pra quem quiser testar esse Andara Simuleta. O tio colocou aí o link na descrição do vídeo. Como eu falei pra vocês, ele não tá em site financiado nem nada. Tá só em fase de teste mesmo. Mas a ideia dele é muito bizarra. É muito insana. Então quem quiser ir testando, o link tá aí na descrição do vídeo. Lembrando que ele tá 7% pronto. Ainda esse mês ele vai ter mais uma atualização. Então eu não sei o quanto que essa nova atualização vai trazer. Mas com esse link que tá aí na descrição, vocês podem ir acompanhando o site. E ir jogando, se divertindo. Quando ele for devidamente finalizado, eu trago pra vocês uma meia hora. Eu não sei se ele vai ficar pronto esse ano. Já aviso pra vocês. Talvez ele fique em dezembro. Talvez ele fique em janeiro. Eu não sei. E aí eu trago pra vocês. Tcherto. Já foi um videozinho. Aquecimento pro dia dos namorados aí. Pras libélulas mais ciumentas. Mostra pro namorado de vocês aqui ó. Brinca comigo se eu não viro a Yandara. Bom jovens, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esqueçam de avaliar. É se possível comentar. E se gostou e não tá no canal, se inscreve aí. Grande abraço pra todos vocês. Tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Beleza então. Valeu, falou e até mais.